Pessoal, vamos dar uma olhada aqui nas novidades da atualização, né? Quarta-feira, tô gravando isso aqui nove da manhã, nove e pouca da manhã. E, gente, como vocês já podem ver aqui, o Churinha Divino chegou. Só que é aquilo, cara. Esse mês, eu não vou postar dois vídeos, eu não vou postar as minhas invocações diárias, porque eu não vou gastar muito no Chura, não, tá, gente? Eu vou gastar no máximo dez por dia e valeu, entendeu? Acaba que essa conta aqui, ela é nove e ela não tá com o Gatufu ainda, então... Só não vai rolar, beleza? Mas sejam bem-vindos aí, tá? A gente tá em Semana de Jamiel, então se vocês quiserem participar aí, já sabe. O link da live aí tá na descrição. Eu acabei falando bastante sobre o Chura Divino ontem na live, então se vocês quiserem saber a minha opinião sobre o personagem, é só dar uma olhadinha. Tá o link aí na descrição, como eu já mencionei, tá, gente? Aí a gente tem aqui a skin do Milo Divino, finalmente chegou, né? Vocês sabem que eu sou meio fanboyzinho do Milo aí, da galera de gêmeos e tal. Então, não sei se a gente vai conseguir pegar hoje, mas com certeza vai rolar vídeo aí pra vocês. A gente vai jogar em live também, talvez eu pegue em live, não sei. Vamos ver, vamos ver. Então, se vocês quiserem acompanhar, já sabe. Lembrando também que eu continuo arrumando as contas do pessoal, né? Acaba que eu tô com uma conta apenas pra arrumar, porque eu já arrumei as demais. E aí eu ia arrumar ontem, né, de madrugada, só que eu acabei pegando no sono, meus amigos. Até porque a live terminou muito tarde, velho. E aí eu tive que renderizar um monte de vídeo e tal. E quando eu fui arrumar, eu comecei. Mas aí, depois que eu gravar esse vídeo aqui, eu já vou pegar a quantia pra arrumar. Então, se você tiver interesse, é só entrar em contato comigo, porque como eu já vou arrumar essa conta que falta agora, na parte da tarde, comecinho ali da noite, eu já pego a sua também. E aí a gente faz esse bem bolado. Então, é só me chamar aí no meu e-mail. Tranquilo, gente? Tá aí na descrição. A gente tem aqui também o caça ao tesouro. Vamos ver como é que... Como vai funcionar aí os itens que vai ter. Mas, aparentemente, aqui tem bastante cosmo, né? Temos ali o segredo de Pamir também. Será que esse segredo de Pamir... Não, não vem com peça do Odisseu, não, né? Caramba, velho. Eu não vejo a hora do reparo do Odisseu entrar pra... Pra aquela lojinha. Eu tô com mil poeira divina e falta três peças e cadê? Tá entendendo? É só vir que eu termino o reparo. Mas cadê, meus amigos? Cadê? Mas é bom aí pra vocês que ainda não terminaram o reparo do personagem. E a gente sabe que o reparo do Looney é um reparo, assim, surreal de forte, entendeu? Porque agora ele bufa ou debufa mesmo estando... Mesmo depois já de puxar o chicote, entendeu? Então você não precisa mais necessariamente ficar bufando um personagem seu ou debufando algum inimigo. Que a gente nunca fazia, mas vocês me entenderam. Então, tipo, vale bastante a pena esse reparo. Aí a gente tem aqui, ó, a bênção de renascimento. Shura divino personalizado. Não sei o que é esse shura divino personalizado, mas com certeza a gente vai fechar um cosmo hoje. Oremos pra que tenha uma íris. Porque eu tô precisando de umas íris aí com duplo speed. Vai que vem um triplo speed, né? Sei lá. Então, por favor, GT, né? A gente tem a rodinha da Fortuna também. E obtenha benefícios gratuitos, cara. Baixe o GT Arcade App, ganhe pacotes presentes grátis. Vocês podem baixar o aplicativo da GT aí lá no site do Facebook deles. Eu não uso o app da GT porque... Sei lá, velho. Eu acho muito ruim, entendeu? Acaba que não só o app, o app que eu digo, o emulador deles, né? Eu acho bem ruim. Então, sei lá, eu tenho que me forçar a usar. Mas vamos ver. Eu acho que eu vou até baixar pra ver como que é o desempenho. Porque eu mesmo baixei o aplicativo deles, sei lá, quase um ano atrás, entendeu? Deve ter mudado muita coisa, né? Às vezes eles otimizaram algumas coisas ali dentro do app. Então, eu vou até anotar aqui, ó. Porque acaba que a gente consegue livro por mês, entendeu? Eu acho que é um livro e meio. Consegue um monte de item, participar de um monte de evento e tal. Então, você não ter o app da GT é você estar perdendo item, ó. Aqui, a gente pode mesmo ver aqui, ó. Pesquil do Shura, fragmentozinho de livro, caixa e tal. Gema avançado, então, mais que seja temporário, né? Então, é tipo... É algo que faz diferença na conta, entendeu? Eu só realmente não uso porque foi a primeira impressão que eu tive, né? Era meio ruinzinho. Mas vai que melhorou, né? E, basicamente, de novidade, assim, que a gente pode ver agora, é isso. Tá, gente? Vamos ver o que a gente ganhou aqui. Que agora já acabou... Agora a gente ganhou os 200 diamantes, né? Porque semana passada não teve atualização. Foi mais só... Como tava com... Tava rolando feriado, né? Chinês lá, feriado dourado, sei lá. Acaba que era uma atualização, entre aspas, programada já, entendeu? Eles não adicionaram nada novo, assim. Então, ó. Vamos ver primeiramente aqui o Cosmo. Por favor, cara. Íris. Íris, íris. Vai, 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 vai. Ó, Galhos. Voltado pro Sol. Baroque, que é o novo Cosmo. Legal. Polha de Jade. Pérolas de Naga. Céu e Terra. E, nossa. Ai, que preguiça, velho. É, é, é. Mais uma semana sem poder fazer um Cosmo aqui. É a vida, cara. Céu e Terra eu já tenho duplo Speed. Visto comum também. É. Mais uma semana que a gente vai só ignorar. Entendeu? É. Tudo bem. Compreensível, né, cara? Beleza. Ó, vamos lá. Festinha do Castelo. Pecinha do Lune. E... Ó. E, dessa vez o... A gente não tem o reparo anterior do Lune, não. Aqui embaixo, ó. Não dá pra puxar. Nossa, então é só o do Lune. Vou pegar o livro, que eu acho que é a peça mais cara, né? Ou não. Ou é o chicote. Deixa aí nos comentários pra mim, gente. Que aí qualquer coisa eu... Eu nem vou colocar aí. Qualquer coisa eu... Eu marco baseado no que vocês me disserem aí. Porque eu realmente não lembro se é o livro ou o chicote. Ou é a asa, velho. Ou é a escarcela. Não sei. Não, não sei. Tá. Melodia Escarlate. Ah, não. Nesse evento. Nossa. Nossa, tinha que ser aqui, cara. Ô, eu vi uns inscritos aí falando. Não parece que ele tá dando o dedo do meio, velho? Se você ignorar isso aqui, ó. Meus amigos. Me digam aí se vocês deram a sorte de pegar a skinzinha. Eu sempre clico aqui ou aqui. Mas quando eu tô gastando o cupom, vem em um desses dois. Porque, né? Só falta poucas cartas. Então, é óbvio. Dessa vez, ó. Ah, pelo menos eu buquê, né? Vou reclamar não. Sendo bem sincero. Vou reclamar não, meus amigos. Aí a gente tem aqui a aprovaçãozinha de caçada, né? Que atualizou. E tá por 1.400 agora. Por conta do... Do bilhete dos meses passados, né? Bacana. Ó, caça ao tesouro. O que que tem aqui? Viúva negra SS com duplo speed. Ou hipomeia com duplo velocidade também. Aí aqui a gente tem... Baroque SS. Folha de Jade. Visco comum. Leidon. E é isso, né? Tá. Vocês sabem que... O que eu mais quero pegar sempre nesses eventos... É as pedras de ativação de visual. Entendeu? Porque é um recurso escasso e que faz muita diferença pra qualquer conta. Entendeu? Se você não... Não foca nas pedras de ativação de visual... Você não consegue ter um pavilhão num nível bacana desses. Entendeu? Então você infelizmente sempre tem que focar ali porque... Pedrinha de ativação é importante. Aí tem fúria pelo multiverso. O que? Ele foi ressuscitado por Cronos um dia antes de Atena viajar no tempo até a Guerra Santa anterior. Com sua armadura divina despertada pelo sangue dela... Agora ele vai desencadear o poder da luz e partir ao meio a dimensão aprisionadora de vidas. Com sua escalibor. Abrindo assim caminho para seus companheiros. What, velho? Cara, o... O Shura divino e os outros personagens... Eles despertam a armadura divina deles no Soul of Gold, né? Tem algum outro momento... Que eles despertam a armadura divina ou é só no Soul of Gold e valeu? Porque eu comecei a ler isso aqui e eu nem lembrava disso, entendeu? Eu sabia que a Atena tinha viajado, né? Até a Guerra Santa anterior e tal, né? Que o Seile fica na cadeira de rodas e tal. Next Man. Compreensível, mas... Eu não lembrava que ele despertava a armadura divina dele nesse meio tempo, entendeu? Me digam nos comentários. Se eu estivesse em live, eu perguntava para a galera agora e já sanava a nossa dúvida. Mas não sei, cara. Não sei. Por que que tá... Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Não. Tá. Segredo de Pami, ó. Chavezinha. Beleza. Guardar, né? Tô com 11. Um presente da justiça. Ah, tá. Isso aqui é o item aí do Shura divino, né? Obviamente pegar esses dois aqui primeiro e depois começar a focar em Pedra de Fortalecimento de Vontade. Ou, né? Caixinha de Flor, como eu sempre recomendo para vocês. Rodinha da Fortuna. Tá. A gente já sabe que pode vir, né? Não vou nem falar, mas... Tá. Se vier pelo menos amizade aqui, eu já fico feliz, entendeu? Mas eu quero o buquê e a Pedra da Vontade ali, né? Essa aqui também, ó. Ah, meu amigo. Vai, vai. Essa aqui, essa aqui. Tá. Pedra de Vontade. Essa. Vai, vai, vai. Vai, vai, por favor. Ai. É. Tá. Aí a gente tem o upskill do Shura divino aqui, né? Treinamento especial do Shura divino para quem vai gastar no personagem. Lembrando, gente. O mínimo para ele rodar é 4, 4, 5, 1, tá? Aí se você quiser colocar a última no nível 3, só para fechar a restituição aqui, beleza. Entendeu? Mas 4, 4, 4, 4, 5, 1, ele já roda lindamente, entende? Aí, ó. Caixinha de reparo do Cannon, né? Itemzinho aqui para trocar por Poeira Divina, que vale muito a pena, tá, gente? Se você nunca trocar, nunca fazer essa troca aqui, você nunca vai conseguir fazer o reparo dos SS, entende? Então, por favor, só troque as geminhas avançadas ali por gema temporário para a galera que for gastar hoje, né? Inclusive hoje em live a gente vai gastar gema no Shura, né? Eu estou pretendendo gastar na conta da galera aí. Vou gastar as minhas 10 diárias, porque eu só vou gastar 10 mesmo, né? Aí, ó. Para quem vai fazer o Cosmo, tá? Caixinha de reparo do Lune. E, é, esse aqui veio bem fraco, né? Caramba, cara. Veio bem, bem fraquinho. O bom é que tem a troca aqui por Poeira. Então, veio ruim, mas nem tanto, né? Aí, ó. Total de gastos. Eco de ruim nas épicas. E o acesso mensais é o que mesmo? Esse mês? Ó, 20 núcleo de estrela, tá? E a gente já pegou, né? Aff. Aí, ó. No terceiro dia a gente ganhou 10. É. E é um livro, né? Tá. Compreensível, né? Esse aqui é do... Ah, tá. Tá. Do... Do... Do templo que a gente queria mesmo, né? Só que o meu já vai para o Mixer, ó. Porque já está no nível máximo. Então... É o Guarda Divino, né? Beleza. O Shura Divino, ele vai entrar no golpe rápido, não é? É. Se não me engano, é no golpe rápido. O que é a skinzinha do... Não, não. A gente vê essa parada da skin do Milo quando a gente pegar. Se eu conseguir pegar ou se eu pegar, né? Porque eu estou tentando comprar o carro aí. Estou juntando todos os donates que a galera está mandando. Estou juntando tudo que eu consigo arrumando as contas da galera, né? Juntando tudo que eu ganho com o YouTube e tal e para a gente comprar. Então, não sei se vai rolar, não. Mas... Sabe como é que é, né, cara? E, gente, pô. Eu queria muito que estivesse vindo um íris aqui, cara. Ai, ai, velho. Um íris seria lindo, meus amigos. Mas tudo bem. Tudo bem, cara. Tudo bem. Mas, gente, essas aí são as novidades, tá? De hoje. Acaba que não tem tanta coisa não, né? E para a galera que está se perguntando quantas gemas eu tenho e por que eu não vou gastar no Shura, eu tenho 304. Eu tenho que guardar para o gato full, entende? Então, realmente não vai valer a pena eu gastar nesse momento. O máximo que eu vou gastar ali são 10 por dia, 70 durante a semana. Com as restituições eu vou subtrair 21 aí, né? Porque eu vou ganhar algumas gemas de volta. Então, eu vou ter gasto, tipo, 49 gemas. Entendeu? 49 gemas dá para recuperar tranquilo. Então, se o Shura vier, legal. Se o Shura não vier, legal também. Entendeu? E acaba que aí mês que vem a gente está com o gato full. E aí a gente pode pegar o saguinho de Sapuri, etc, etc, etc. Entendeu, meus amigos? Mas, ó. Muito obrigado, tá? A todos vocês que assistiram o videozinho aqui até o final. Não esqueçam de se inscrever lá no canal de lives para você poder acompanhar a livezinha hoje do Jamiel, né? Ó, a gente vai fazer as apostas hoje também. Eu estou com 11.800, eu comecei com 10.000, então está dando certo. Está me entendendo? E a galera passa cal também de aposta lá, né? Ah, Lau, pô, ó. Esses caras aí já jogaram em off. Aposta desse jeito aqui. E aí é legal porque a gente tem a aposta garantida. Então, sabe como é que é. Beleza? Mas, gente, ó. Muito obrigado a todos vocês que assistiram aqui até o final. Não esqueçam de acompanhar a livezinha. E me digam aí o que vocês acharam dos eventos. Pegaram a skinzinha do Milo ali. E aí? Como é que tá? Beleza? Então, ó. Muito obrigado mais uma vez. Valeu e fui.